Jesus, nesse momento, está estendendo as suas mãos, Senhor. Para que você possa colocar nas mãos dEle, tudo aquilo está atrapalhando a sua oração agora. O que atrapalha a sua oração? A sua concentração. Coloque a mão do Senhor. Jesus, Ele tem o poder para carregar. Precisamos, não só da proteção espiritual, mas também a proteção física. Então, coloca na mão do Senhor, aquilo que precisa ser protegido fisicamente na sua vida. O que atrapalha? Diga-nos, Senhor Jesus, pois Ele está com as mãos abertas para acolhê-lo. Não como o Pai brincador, mas como o Pai misericordioso. com as mãos de Jesus, Ele vai eliminar da sua vida. Tudo que atrapalha você, a sua oração. Senhor Jesus, te adoramos, te agradecemos pela fé e nos desce no nosso Cristo. Tu és o Filho de Deus, o Filho de Deus, o Filho de Deus. Tu és o Messias e o Salvador. Neste momento, Senhor, desejamos dizer como Pedro, em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu, nenhum outro nome foi dado aos homens, pela qual devemos ser salvos. Jesus Cristo, te aceitamos, Senhor Jesus, no nosso coração e na nossa vida. É negra o nosso coração. Tira do nosso coração tudo que atrapalha, tudo que obstrui, a nossa oração. Desejamos que Tu sejas o Absoluto, Senhor. Perdoe os nossos pecados, assim como perdoastes os pecados do Pará e do Evangelho. Purifica-nos com Teu sangue de vidro, Senhor. Lava-nos com Seu sangue. Nós colocamos a Tua piedade no nosso sofrimento, na nossa doença, nas nossas dificuldades. Guarda o Senhor pelo poder de Tua chácaras gloriosa, pela Tua cruz, por Teu preço se expulsando. Senhor, neste momento, coloque em Tuas mãos o pecado que mais atrapalha a minha vida de oração. O pecado que distrai o meu coração e o meu pensamento pedido. o pecado que faz com que eu crio que eu crio mágoas, ódio, rancor e ressentimento aos Teus irmãos e irmãs. Senhor, Tu és o Pou-Pastor e nós somos das Suas orelhas do Teu do Teu repanho. Por isso, tenha compaixão de vós, tenha misericórdia. Tu és Jesus que disse, creia e será curado. Jesus nos fala, creia e será curado. Por isso, o Pou-Pastor, creia e Tu serás curado igual o Senhor Jesus. Senhor, o povo da Galiléia colocava-se doentes aos Teus pés e Tu o curastes. Tu serás sempre o Cristo. Tu serás sempre a mesma potência. Nós cremos que Tu podes curar-nos porque tens a mesma compaixão que tivesse para alguns coentres que encontrávamos. Porque Tu és a ressurreição e a vida. Senhor, nós cremos que Tu és a ressurreição e a vida. Então, quantas e quantas vezes nos distraímos pelo álcool e na rua pelas músicas que nos atrapalham no nosso coração, quantas e quantas vezes pela minha vaidade não consegui curar-me. Quantas e quantas vezes pelo meu coração imprecido não consegui curar-me. Por isso, Senhor, está aqui nas flores rodas tudo que nos atrapalha, tudo que atrapalha de morar. Vai conversando com Deus enquanto se troca-nos. Vai entregar, vai. Deus abriu as rodas dos céus para derramar suas ferramentas, seu poder vai ser humana e estará aqui neste lugar. Abra o seu coração, deixe que ele faça uma instalação, esta é a hora de ser para sua graça. Tome força e meu irmão, as bênçãos que tem pra você, impossível ele vai reverter. Entre lágrimas e prodígios, você precisa acreditar, aceita Jesus e terá a vitória ele vai mudar o da sua história e tudo que foi destruído ele vai nos salvar, transformar, em bênçãos e graças ele vai nos formar, em bênçãos e graças e tudo que foi destruído ele vai restaurar. Sempre a Jesus e terá essa vitória, ele vai lutando por sua história, e tudo que foi destruído ele vai restaurar, transformar, em bênçãos, e graças ele vai restaurar, em bênçãos, e graças e tudo que foi destruído ele vai restaurar. Permita que Deus respalde o seu coração, ou tenha vergonha de entregar para ele o seu coração, a sua vida, ou tenha vergonha de entregar para ele tudo que você quer diante de Deus. Deus pois está se preocupando com o pecado, mas ele está se preocupando com a sua transformação, com o seu arrependimento, com a sua volta para a casa, para a casa do Pai. Deus o que tem para você o impossível ele vai reverter em milagres e prodígios você precisa acreditar. Segui a Jesus e terá sua vitória que ele vai mudar o mundo da sua história e tudo que foi destruído ele vai restaurar. Transformar